Atenção, terráqueos. Temos uma notícia importante. A nossa Espação 9 quebrou quando a gente caiu. Levem-nos ao seu líder. Não! A Terra está prestes a ser destruída e somos os únicos que podemos impedir. Vamos viver aventuras de outro planeta. Quem é que está comigo? Eu! Prepare-se para serem destruídos! Robôs Invasores, de segunda a sexta, 5 da tarde. Esse programa é o máximo! No clube. Apoio Revista Crescer. Informação e inspiração para mães e pais. Apoio!